O ano de 22 será marcado como ano de cura, crianças sendo cheias do Espírito Santo. Uma geração não vai ser abortada, uma geração não vai ser frustrada, uma geração não vai ser calada, mas declaramos em nome de Jesus, de norte e sul, de leste e oeste, Brasil, desperta! Desperta! Nós declaramos um despertamento e todo encantamento que tem influenciado a nação, nós damos uma ordem diante da praça dos três poderes, diante do congresso profetizamos vida sobre o Brasil, profetizamos vida sobre o Brasil, profetizamos vida sobre o Brasil, as palavras proféticas elas não vão ser anuladas, profetizamos o Brasil é um celeiro de missionários, o Brasil é o berço de um avivamento, o último sopro de Deus na terra, vai vir nesse lugar! Nós damos uma ordem, que todo medo saia, que todo levante cesse, e que homens maus que tem falado contra a nação, que eles falem e não sejam ouvidos, que eles tentem fazer algo, mas não sejam bem-sucedidos, nós declaramos em nome de Jesus, que sejam calados aqueles que tentam nos calar, que sejam frustrados os que tentam nos frustrar, que sejam confundidos os que tentam nos confundir, você pode levantar suas mãos em nome de Jesus, levanta suas mãos o mais alto que você puder, declara com a autoridade, diga pai, nós selamos nessa noite, debaixo dos céus de Brasil, e sobre essa nação, diga somos gigantes pela própria natureza, nós não vamos recuar, não vamos parar, não seremos calados e nem confundidos, diga ao Brasil, pertença ao Senhor Jesus, por isso nós profetizamos agora, diga toda a palavra do inferno, que cesse agora, em nome de Jesus, diga tudo o que tem se levantado, contra a nação, que cesse agora, em nome de Jesus, diga homens maus, estratégias do inferno, tudo o que tem acontecido,